Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia e eu estou aqui apresentando esta blusa incrível que foi feita no fio Encanto, um fio de viscose, tá? Vamos ter várias peças aqui no canal representando rendas em tricô. São rendas em tricô mesmo, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante porque eu vou ensinar várias técnicas, várias misturas, vários estudos de bom aqui pra vocês fazerem nas suas peças de verão, meia estação e até as peças de inverno ficarem bonitas, tá? A gente não tem muito costume de fazer peças rendadas de tricô porque o costume é mesmo mais pro crochê, né, gente? Mas como somos um canal inovador, nós vamos trazer e mostrar muitas coisas bonitas por aqui. Principalmente aquilo que quase ninguém consome ou faz, tá? Eu vou fazer com certeza, daí que eu gosto, né, gente? Essa blusa, só dois novelos, gente, dois! Sabe o que é dois? Só isso! De fio Encanto, tá? Pra um tamanho que, se tu esticar ela mais ainda, vai até um 48. Então, assim, creio que do tamanho menor ou maior dá pra usar esses dois novelos, tá? É opcional vocês colocarem as mangas, eu sempre digo... Desculpa, gente, se apareceu qualquer fiozinho aí, eu tô tapando meu bumbum porque tava o zíper pra fora, então não reparem, tá? Eu já lembrei bonitinho o que deu aqui no vídeo pra vocês, tá? É uma blusa facílima de fazer, tu faz em um dia, aliás, em, sei lá, oito horas de trabalho tu termina ela. Ótima pra venda, ótima pra venda, gente! É um molde de peça que vocês vão vender que nem água, tá? Eu tenho certeza que eu também vou vender porque eu vou fazer um monte pra mim e vou fazer um monte pra vender. Então, fica a dica quem quer explorar esse conhecimento e fazer pra você, pra seus familiares e pros seus clientes, tá? Aí, ó, manguinha 3 quartos, estilosa, usei agulha grossa, agulha 9 pro corpo e agulha 10 pra manga. Vocês fazem como quiser, tá? Pra mim, funcionou assim. Quiserem fazer como eu fiz, vão ficar bem à vontade. Então é isso, meu povo, muito obrigada por ter ficado até aqui e acompanhem a aula que está por vir depois deste vídeo. Valeu, gente, até logo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!